Salve, salve! Aqui seu amigo Ediland Soares no canal Vigilante QAP. Hoje é domingo, essa madrugada eu fui dormir 4 horas da manhã preparando um grande material, porque esse ano eu completei 20 anos na área de segurança privada. Por mais que tenha esse canal aqui, onde eu estou sempre tentando ajudar o profissional de segurança privada, sempre a gente acha que não fez o suficiente. Nesses 20 anos que eu trabalho na área de segurança privada, muita coisa mudou. E a gente vê muitos profissionais sofrendo, querendo entrar ou voltar para o mercado de segurança privada e encontram grandes dificuldades. Bem, hoje é domingo, não é de costume eu fazer um vídeo no domingo. Geralmente domingo é o dia da gente passar com a família, meditar em outras coisas, meditar na palavra, ir para a igreja. Mas eu separei esse momento aqui do meu domingo para vir aqui dizer para você que eu preparei um grande material para ajudar exclusivamente esses profissionais que querem entrar ou voltar para o mercado de segurança privada ou até os que estão trabalhando e nunca querem passar por esse aperto de ficar com essa ansiedade para conseguir sua vaga. Muitas vezes vê o tempo passar e não conseguir entrar no mercado de segurança privada. Nesses 20 anos que eu trabalhei na segurança privada, eu trabalhei em todas as áreas que um profissional pode trabalhar. Nunca consegui receber uma parcela do seguro-desemprego, porque eu sei o caminho que vai te levar mais rápido para o emprego. Esse mercado, ele leva você a acreditar em coisas que realmente não funcionam. E o que eu vou te mostrar nesse vídeo vai de contra tudo que você já ouviu falar. E pode ter certeza, as escolas de formação não querem que eu te passe essa informação. Então bem possível que esse vídeo logo será retirado do ar, ou pelo menos não vai estar disponível gratuitamente. Lógico, eu quero ajudar as pessoas que têm interesse em ser ajudadas e esse vídeo está na descrição aqui. É só entrar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Você vai ter acesso gratuitamente a esse vídeo que vai te ajudar a você conseguir o seu emprego na área de segurança privada muito mais rápido. Eu tenho ajudado muitas pessoas nesse passo a passo que eu ensino lá. E você pode ser mais uma dessas pessoas, basta você tirar um tempo aí para poder assistir esse vídeo. Só que, como eu estou vindo aqui no domingo gravar esse vídeo, se tem urgência nisso. Logo, logo, esse vídeo será retirado do ar devido ao grande sucesso, né? Porque essa técnica realmente funciona e ajuda muitos profissionais. E eu vou ter que tirar esse vídeo do ar, né? Porque ele não vai ficar mais gratuitamente disponível aqui na internet, né? Logo, ele será pago para você ter acesso a esse material. Mas de agora, ele está disponível. O link está aqui na descrição, o primeiro link da descrição. E também no comentário fixado. Independente se você está trabalhando ou não, não dependa de ninguém para você conseguir entrar ou voltar para a área de segurança privada. Aproveite que está disponível. Assista esse vídeo até o final. Eu separei esse domingo aqui para te entregar esse presente, para comemorar os meus 20 anos na área de segurança privada. Esse é o presente, é o legado que eu quero deixar para você ajudar o profissional a entrar ou voltar para o mercado de segurança privada e ter sucesso nessa área. Dá sim para você conseguir o seu emprego e viver muito bem como vigilante. Não espere o seu curso de formação vencer e você ter que pagar a reciclagem do seu bolso, porque você fica esperando as coisas acontecerem. Assista que eu vou te ensinar e você vai ver como você vai conseguir o seu emprego muito mais rápido. Agora só depende de você. O link do vídeo para você poder assistir está aqui na descrição. Te vejo lá do outro lado. Vem assistir. Tchau.